Mas por que que eu tenho necessidade de falar sobre o que eu odeio? Essa é uma das principais coisas, gente, que causam os sentimentos depressivos. Porque aquilo me incomodou de alguma forma e eu não consigo tirar aquele incômodo de mim. Por que que eu não consigo tirar esse incômodo de mim, gente? Por que será, hein? Por que que eu não consigo tirar um incômodo de mim? Porque ele é meu. O meu incômodo não é o que o outro tá fazendo, não é o que o outro tá falando. Não é o outro estar fazendo sucesso com uma coisa que eu não gosto. O problema tá dentro de mim. Mas tem a ver com a emoção, com a reação que ele me despertou. E como eu atribuo a culpa de tudo que eu sinto de ruim a alguma coisa externa, eu jamais vou perguntar assim, por que aquele tema me incomodou tanto? E a coisa que a gente mais escuta das pessoas depressivas, gente, é o seguinte. O fulano me fez tal coisa. O fulano, eu tô depressivo por causa do fulano. Por que a minha mãe, por que o meu pai, por que o meu chefe, por que o meu amigo, por que as pessoas são de tal forma? Isso é o que a gente mais escuta, de todo depressivo. Ah, porque as pessoas não têm empatia por mim, por que as pessoas não me amam. Ou seja, é tudo as pessoas que estão fazendo pra ele. Ele nunca vai conseguir perceber que aquilo que estão fazendo com ele é aquilo que ele está emanando. É aquilo que ele está emitindo pras outras pessoas. Eu estou transmitindo uma informação e eu tô querendo que volte outra. Então, por exemplo, eu tenho baixa estima. Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha do meu rosto, do meu corpo. Eu não sei me vestir direito. Eu me sinto feia. E aí, eu saio na rua com todos esses sentimentos. Tudo é energia, gente. Eu tô propagando o quê? Eu sou feia, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Aí, eu vou atrair que tipo de pessoas? As pessoas que vão confirmar aquilo que eu sinto. Aquilo que eu penso sobre mim. E aí, quando alguém olhar e falar, você é feio? Ou você está mal arrumado? O que vai acontecer? Eu vou achar que a outra pessoa está me chamando de feio e de mal arrumado. Mas não é. Eu me sinto feio e mal arrumado. Porque se alguém falar pra mim que eu sou feio e mal arrumado e eu não me sinto feio e mal arrumado, eu vou falar, ah, que recalque. Ai, que pessoa tonta. Paciência, eu gosto dela. Eu não tô nem aí pra isso. Eu vou seguir a minha vida. Não é assim? Eu esses dias pra trás tava assistindo uma aula da Elaine Euríves. E ela falava que, há alguns anos atrás, as pessoas falavam que ela era cafona. E ela falava que se olhava no espelho e se achava linda. Que achava que ela tava maravilhosa. E ela falava assim, depois de uns anos eu descobri que realmente eu era cafona. Mas eu não me sentia cafona. Então as pessoas me chamavam de cafona e eu não ligava. E aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo mais sobre a moda. E eu vi que realmente eu estava sendo cafona. E eu fui e mudei porque eu quis mudar. Mas antes eu continuei sendo cafona, com as pessoas me chamando de cafona. E eu não estava nem aí pra isso. E isso aconteceu muitas vezes comigo também, né? Mas ao contrário, né? Porque eu sou meio basicona, assim, né? O meu jeito. E muitas vezes as pessoas falaram Ai, mas você vai fazer um vídeo assim de moletom, de camiseta. Não tem nada demais. Eu tô me sentindo bem assim. E isso nunca me incomodou. E mesmo assim, as pessoas assistiam o meu vídeo. As pessoas vinham fazer terapia comigo. Porque eu não sentia aquilo. Então aquilo, podiam falar o que quisessem, não me afetava. Porque eu não tinha isso dentro de mim. E se você não tem algo dentro de você, não interessa o que os outros falem. Você vai falar, dane-se. Aí depois de um tempo, eu, por minha vontade, eu falei, peraí. Vou me arrumar um pouquinho melhor, né? Vou colocar uma roupinha melhor. Vou passar aqui um, pelo menos um lapisinho no olho, pra ficar um pouquinho mais apresentável. Aí foi uma necessidade minha. E isso agora está dentro de mim. Então, aos poucos, eu vou melhorando. E é assim com tudo na vida. Eu tô expondo aqui uma coisa que é muito pessoal. Uma coisa que é de bastidores. Mas eu acho importante. Eu gosto de expor a minha vida pra vocês. Porque eu quero que vocês saibam que nós, as pessoas que estão no YouTube, as pessoas que estão por aí, nós somos de carne e osso. Nós também sentimos. Nós também temos coisas que a gente precisa melhorar. E às vezes uma crítica faz a gente desistir de tudo. Faz a gente se deprimir, se trancar no quarto escuro. Nossa, mas falaram que o meu vídeo não foi bom. Vou parar o meu canal. Imagine se eu tivesse pensado nisso. Lá, quatro anos atrás, quando eu comecei o canal, que eu tava passando por uma situação terrível. Eu tava magra, assim, que só tinha pescoço, né? Tava pele e osso. O meu rosto tava todo cheio de ferida. Eu muitas vezes passava, assim, tava passando por uma situação muito difícil, financeira, emocional. E às vezes eu chorava a noite toda. E no outro dia, eu tinha que fazer vídeo. Eu tava com a cara inchada, eu fazia vídeo com a cara inchada mesmo. Porque não interessava aquilo pra mim. O que importava era o que eu tinha que fazer. E eu ia lá e fazia. Pega o vídeo meu lá de 2018. Lá de, talvez, março, abril, maio de 2018. Eu estava acabada e eu tava aqui. Eu tava fazendo. E por que que as pessoas se sentem deprimidas ou elas ficam depressivas? Porque em algum momento da vida delas, elas pararam de fazer isso. Elas pararam de fazer. Elas pararam de se movimentar. E elas passaram a se importar com tudo o que tá acontecendo ao redor. Ah, porque eu tô desempregada. Ah, porque o fulano falou que eu sou feia. Ah, porque eu tô muito gorda. Ah, porque eu tô muito magra. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu trabalho com uma coisa que eu não gosto. Ah, porque o meu chefe não sei o quê. E elas vão deixando todas essas coisas destruírem a vida delas. Elas vão guardando isso pra elas. Só que quando o chefe ofende elas, elas não pensam assim. Por que que eu me ofendi com o que o chefe falou? Poxa, ele chamou a minha atenção porque eu realmente fui desatento no trabalho. Eu tenho que melhorar isso. Olha a diferença. Se o patrão chamou a tua atenção e você ficou milindrado. O meu chefe é grosso. Será que você vai melhorar desse jeito? Será que o teu sentimento depressivo vai passar? Não tem como. Porque você tá guardando tudo dentro de você. E o que o mundo aqui fora tá fazendo é o que você tá emanando. É o que você tá pedindo. É o que você tá precisando receber pra você se curar. As dores que a gente sente são as nossas curas. E se você não perceber isso, se você continuar com esse sentimento de que as pessoas têm que ter pena de você. De que o mundo lá fora é muito malvado e você não fez nada de errado. Você é o bonzinho. Coitadinho de você. Você acha que o mundo vai conseguir resolver o seu problema? Você acha que você vai conseguir mudar a personalidade de todas as pessoas ao seu redor? Você acha que as pessoas que vão chegar perto de você vão ser pessoas mais empáticas? Ou vão ser pessoas que te escurraçam mais ainda? Se você está emanando a energia de uma pessoa que precisa ser escurraçada. Para que ela possa confirmar a crença dela que o mundo é ruim. E eu tô falando tudo isso, não é pra dar bronca em ninguém. São várias pessoas que estão assistindo, não é especificamente pra você. Mas eu tô falando isso que era o que eu queria ter ouvido de alguém quando eu estava nessa situação. Quando eu era depressiva, quando as pessoas me criticavam e eu desistia. E eu desistia. Ou eu ficava com tanta raiva, às vezes, por a pessoa me criticar. Que eu ia lá e fazia tudo ao contrário. E prejudicava mais ainda a minha vida. Achando que... Ah, mas eu não vou dar esse gostinho pra ele. Eu não vou deixar ele sair por cima nessa. Mas quem estava saindo por cima era eu? Será? Ou era só meu ego que estava passando por cima? Enquanto eu continuava lá embaixo. Tchau, tchau.